A paz do Senhor Jesus, a paz meus amados queridos irmãos, é que o seu amigo pastor Carlos Alexandre Costa Um amigo meu de Manaus fez uma pergunta lá no canal do Youtube Me perguntando se o anjo Gabriel tinha asas E aí eu achei muito necessário fazer esse vídeo para formato de Facebook ou WhatsApp Para responder de que anjo, anjos não tem asas, tá? A palavra anjo no hebraico vem da palavra malar, que quer dizer mensageiro, tá? E no grego da palavra angelos, que também quer dizer mensageiro Malar e o angelos não tem asas Não é descrito na Bíblia Sagrada que anjo tem asas E quando você lê lá que o querubim e o serafim tem asas, tá? A palavra eber é, escrita em português, e-b-e-r e abra, e-b-r-a-h São as palavras designadas para asas de animais, tá? Asas de seres, de pombo, de pássaro Quando você vê lá na Bíblia Sagrada, escrita que o querubim e o serafim tinha asas Apesar desta palavra estar sendo usada para designar aquilo que os profetas conseguiam identificar Com semelhança terrena com o que eles conheciam Não eram asas com penas Eram vórtex de energia que via-se pelas costas, tá? Dos querubins e serafim quando eles se deslocavam Quando eles se moviam Vórtex de energia E não asas com penas Pelo amor de Deus, tá? Os querubins e serafim não tem asas com penas Por favor, não existe isso Eram vórtex de energia De energia no formato de asas Então eles usavam a linguagem que eles tinham como semelhança Bom, são asas Mas na visão, o que eles viam não era uma coisa com penas Tá ok? E o Malar, mensageiro, tá ok? E o Angelus, mensageiro, não tem asas Anjos não tem asas Tira isso da sua cabeça Tira isso da sua concepção Nem no judaísmo Nem no cristianismo original, antigo Anjo não tem asa Então quando o pastor tá falando que tem uma revelação Que a asa do anjo tá ali E o anjo veio voando na asa Ele é mentiroso Ele não conhece os originais Ele não lê a Bíblia, né? Na língua original, o Antigo Testamento em hebraico Ele não lê o Novo Testamento em grego Ele não estudou, ele não conhece E isso é mexer com o misticismo Com a imaginação do povo É fazer o povo de massa, de manobra E de gado Tá ok? Anjo não tem asa Então quando um pastor vier com uma revelação Falando de asa do anjo, não sei o que É mentira Anjos não têm asas E as asas citadas na Bíblia Sagrada Não são asas com penas Parecendo penas de animais Igual você vê na internet Aquela asa branquinha Não são Então se você tá numa igreja assim Sai fora Você tá sendo enganado Você tá sendo feito de trouxa Tá sendo manipulado Pra manter você Dentro de uma religião Dentro de um misticismo religioso Que só prejudica a sua fé Deus abençoe a sua vida Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa Fique na paz do Senhor Jesus